Olá, pessoal, tudo bem? O dia 1º de maio deste ano foi um dia muito especial aqui em São Paulo, pois completa-se 30 anos da morte daquele cara que encantou a tantos brasileiros na Fórmula 1, Ayrton Senna, do Brasil. Ele que deixou a sua marca e quantas pessoas se emocionaram quando viram aquela batida. No dia 1º de maio de 1994, um acidente interrompeu a vida daquele que era um dos maiores heróis brasileiros, que levava o nome do Brasil a todos os lugares. Onde você estava no dia daquele acidente? Deixe aí nos comentários. E se você não era nascido, como você conheceu a história do Senna? Eu, junto com o Vidoca, lá do Instagram, estivemos gravando juntos uma homenagem muito especial para o Senna, que será postado aqui neste vídeo e também um vídeo na página dele. Que vocês possam acompanhar, que vocês possam se inscrever na página dele, que vai ficar fixada aqui para que vocês acompanhem. Foi um dia de muita emoção que a gente não poderia deixar de estar mostrando. E, nesse vídeo, mostro alguns fãs do Senna falando um pouco sobre a emoção de estar naquele local. Vamos lá. Para todos vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas, seja o papai, mamãe, o vovô, a vovó, a criança ou o adolescente, Talvez eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios, muitos sonhos de uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de diversões. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que, seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chegue lá, que de alguma maneira você chegue lá. Me aproximando aqui, pessoal, do ônibus, micro-ônibus, né, que está estacionado aqui. Onde nele se encontram vários quadros, né, do Senna. O pessoal que era do fã-clube dele. Que continua sendo fã, né, e acompanhando a sua história, trouxeram esses quadros para ficar expostos aqui no dia de hoje, né. Onde várias pessoas estão aqui visitando o local. O ônibus é esse aqui, ó, o micro-ônibus, né. Onde nesse micro-ônibus estão vários produtos, né, relacionados ao Senna. Já aqui na frente do micro-ônibus, pessoal, tem essa faixa aqui, escrita, vem a relembrar os tempos em que o Schumacher chegava em segundo. Vários quadros mostrando a trajetória de Vitória, né, do Senna. Vários quadros que representam a sua história e tudo o que ele significa para o povo brasileiro, né. Através das suas conquistas, das suas declarações, sempre buscando motivar as pessoas a estarem buscando o melhor de si, né. mostrando aqui alguns quadros. Mostrar aqui bem de perto, né. Para que vocês possam acompanhar. homenagem especial, né, para ele que representa tanto o povo brasileiro. Isso significa um símbolo de determinação, né. De vitória. Ayrton Senna, pessoal, vocês podem ver esse quadro aqui, ó, feito com quebra-cabeça, né, colocado em uma moldura. Ele mostrou que sempre há uma possibilidade de vitória. Você pode superar os seus limites e buscar conquistar aquilo que, para muitos, é impossível, né. Vocês podem ver esse quadro aqui, ó. Tá assinado, né, com a assinatura de Senna. Vocês podem ver. Aqui é uma bandeira, né. Vários outros quadros aqui, ó. Representando a história dele. Para tantos fãs que são de outros estados, que não puderam acompanhar o dia de hoje aqui, no cemitério do Morumbi, né. A gente está trazendo essa homenagem, né, mostrando para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre a história dele, né. Tem aqui um busto dele, né. Aqui tem uma tela, né, para que a gente está mostrando momentos, algumas corridas. E os quadros, né. E ali é o local onde ele está sepultado. Vocês podem ver que tem bastante pessoas lá. Durante todo o dia, reuniu muitas pessoas acompanhando esse momento. Visitando o seu túmulo, né. Aqui vocês podem ver mais alguns quadros. mostrando o local, né. Então, hoje foi um dia em que vários fãs, amigos, admiradores da história do Senna estão se fazendo presente aqui para prestar uma homenagem para ele. Então, não poderia ser diferente. A gente sabe que hoje se completa 30 anos da sua morte, né. Muitos inscritos gostariam de estar aqui vivendo esse momento, né. Mas saibam que eu estou representando a cada um de vocês trazendo esse momento aqui, né. De emoção onde vários fãs estão aqui durante todo o dia. E a todo momento chegam pessoas. vocês podem ver várias pessoas chegando, né. E essa movimentação durou todo o dia aqui nesse cemitério, né. No cemitério do Morumbi que fica no bairro do Morumbi. Vou mostrar um pouquinho aqui as pessoas que estão aqui. Os quadros, as fotos e o seu túmulo para que vocês possam ver. Oi. Me chamo Pedro Francisco. Tenho 14 anos. Sou de Santo André. A gente está aqui na frente do túmulo do Sena. Sou fanzaço dele. Eu não tenho, infelizmente, visto ele correr. Eu sei que, assim, ele foi o maior ídolo da história do Brasil. inspira até hoje onde a gente pode ver milhares e milhares e milhares de pessoas como eu, por exemplo. Eu conheço cenas desde que eu me conheço por gente também. Mas, até uma certa idade eu não fui muito interessado. Mas lá pelos meus 12 anos, assim, eu comecei a ver um pouco mais dele. Comecei a me interessar mais por ele. E até hoje eu vejo coisas sobre ele. Hoje mesmo a gente foi ver a exposição lá no Interlagos. A gente tentou ir lá no instituto, só que estava fechado o Instituto Hurtão Sena. E você vê como que o cara é importante até hoje. Ele inspira tantas pessoas e mesmo 30 anos depois da morte dele tantas pessoas vêm aqui para homenagear ele e para lembrar desse grande ídolo que o Brasil infelizmente perdeu há 30 anos. Meu nome é Fernanda, tenho 24 anos e estou aqui hoje nos 30 anos do adeus físico do Ayrton homenageando esse ídolo que eu não pude conhecer, eu não vi correr, ao vivo, mas ele sempre correu no meu coração. A minha mãe sempre foi muito fã dele, ele foi como uma família mesmo e quando ele partiu ela ficou desolada. Anos depois eu cheguei e a primeira palavra que eu falei foi Sena. Não foi mamãe nem papai, foi Sena. e estar aqui hoje é uma grande emoção porque nesse mundo de hoje na minha geração principalmente muitas pessoas vêm fazem alguma coisa legal e somem ou fazem alguma coisa pequena e são idolatradas. e o Sena não é da minha geração mas ele será da minha dos meus filhos dos meus netos para sempre porque o que ele fez não foi só correr ele mudou a vida de todos os brasileiros e de todas as gerações que viram ele que não viram mas que sempre o terão no coração dele. O Ayrton ele é muito mais do que um corredor de Fórmula 1 para mim ele é minha família ele faz parte daquele sentimento que a gente só tem por um filho então a partida dele é muito dolorosa hoje é um dia muito triste porque a gente perdeu aquela esperança aquela magia aquela determinação aquela paixão porque o Ayrton era isso ele tinha empatia pelas pessoas ele não era um ser humano normal ele era um ser humano especial talvez por isso ele foi embora mais cedo o meu amor por ele é um amor fraternal é aquele que todos os dias quando ele corria levantava cedo quando eu rezava e acendia uma vela eu pedia para que Deus olhasse por ele e iluminasse os seus caminhos até que infelizmente ele encontrou um muro talvez essa talvez não essa era a vontade de Deus para não imaginar algumas coisas e o que ele deixou foi não deixem de sonhar não deixem de lutar pelos seus objetivos é por isso que eu amo cada vez mais o Ayrton o Ayrton o Ayrton Amém. 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 Amém.